É do povão simpatia! Salvador! Cefinho Divulgações Quero ver tanto e retorno Mas ouve a história nesse paredeão Nesse paredeão Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é Salve, bom! Vamos do fregir! A dona da chorra Teu irmão Zé Filho Divulgações Cheguei no Salvador, feche! Quem tá feliz no Salvador, feche! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Avisa! Avisa! O país Tira o pé do chão, subiu! Eu não quero agonia, eu só quero alegria Tô chegando! Tira o que awill A minha pista se joga, e a minha galera se joga, meus amores, já é carnaval, agora eu tô desse lado! Todo mundo desce Eu não quero agonia, eu só quero alegria Você quer dizer isso aí Dá um abraço no seu amigo aí Diga que tá começando o Salvador Fest de verdade Abraça parceiro, abraça o irmão Abraça as amigas Abraça os irmãos Abraça as amigas Abraça os parceiros Quem tá feliz no Salvador Fest Pode avisar que o pai chegou Na minha coragem Salvador vai subir Um, dois, tira o pé do chão Seu tomeiro chegou Seu tomeiro chegou Seu tomeiro chegou Dá uma balançadinha Você tá precisando de um corpo de bombeiro Não precisa ficar nervosa Você tá precisando de um corpo de bombeiro Não precisa ficar nervosa Dá uma balançadinha Prepara pra subir Seja e joga a mão pra cima Subiu Seu tomeiro chegou Seu tomeiro chegou Seu tomeiro chegou Dá uma balançadinha na bandeira Chamou Chegou Tocou 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 Muito boa tarde Salvador Que delícia tá de volta Que delícia poder tocar no Salvador Fest E ver vocês chegando cedo Pra poder não perder esse momento com a gente Essa beat me acaba Ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama Deixa uma louca louca Safada Transa, venenosa Tem cara De anjo Mas é perigosa Cadê a galera do meu gueto? Cadê a galera da favela Que tá representando hoje aí? Cadê? Cadê? Olha pra aquela mina que você tanto quer E diz assim ó Me apaixonei Na cama dela Me apaixonei Na cama dela Olha a sentada de favela Sentada de favela Sentada de favela Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar Deslizando pro bairro Menina nervosa Transa, venenosa Tem cara Me apaixonei Me apaixonei Eu want lançar, me apaixonei Sentada de favela 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 Pra aguentar, arrajar, sobe Salvador Despeita, despeita Cara de bebê, mas a sentada é de favela Despeita, despeita O leite é muito pouco pra aguentar, arrajar da terra Despeita, despeita Cara de bebê, mas a sentada é de favela Despeita Joga a mãozinha pra cima e Salvador Fecha a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Balança Balança Meus amores, balança Balança Geral, geral, geral É da sacanagemzinha todo dia Que ela gosta Boca e venta Boca e venta Boca e venta Bota, 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 bota Bate, bate, bate Bate, bate Bota, 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 bota Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo o baixinho Serpinho Divulgações Faz o Vuc, Vuc, sentando de quadro Vem no chope, chope, barbado e molhado Joga de ladinho que eu vou em casa linda Cara de safada vai morrer Joga, Salvador! Vem no chope, fumaça no vento Vem no chope, chope, marbado e molhado Joga de ladinho que eu vou em casa linda Cara de safada vai morrer Faz o Vuc, 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 Gur Na frente, na frente, Salvador, vai Vacarei, né? Faz um buquimu, sentando de cor Vem no chup, chup, lava-me molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapato, vai mover Vem, salvador, vem Faz um buquimu, sentando de cor Vem no chup, chup, lava-me molhado Esse swing, confundindo Vem no chup, encaixando Cara de sapato, vai mover Vem no chup, chup, lava-me molhado Vem no 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 chup, lava-me molhado Balança pro lado e pro outro Balança pro lado e pro outro Salvador! Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí Sacanagem Sou sadia, sou madrugada Que vem aqui Não é verdade, sou madrugada Sou madrugada Sou madrugada Sou madrugada Sou madrugada Sou madrugada Vou puxar Vem na marecinha Vou puxar Joga o seu cabelo Abuzar Joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar Vem na marecinha Vou puxar Vou puxar Vou colocar Vou colocar Vou colocar Atenção minha banda! Lançava de palmas pra todos eles, por favor! Uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém Já foi no salão, já fez pé em mão E a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Eu posso dizer um negócio a vocês? Eu amo vocês Vocês já sabem disso Mas, hoje eu posso dizer que eu amo muito mais Vocês vieram cedo Vocês estão debaixo do sol quente Pra gente viver esse momento Então... Então... Quero ver tu jogar Grandão Quero ver tu jogando e representando Essa roupa da rua É a sopa da rua Joga! 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 Mas ela tá com dinheiro Ela tá com dinheiro Chegou! Tá louca, tá solteira Tá pronta Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém... Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Deixa Ela Maravilhosa Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Abaixar que é tiro Abaixa quietinho Fala bem alto pra mim, seu mandor Deixa Para melhor Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Quando eu cantar essa música Nós vamos explodir de energia boa Energia gostosa Salvador, essa é pra vocês, mulheres Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela é formosa separada Porque ela é diferenciada A dona A tona da sorra do irmão Me sente mais africais na raiva do meu Ela já chegou Toda independente Quem te desprezou Não tinha nada na mente Vendeu na cada peça Tá maluco na moral Ela tá na cena Mais alto, só no mais alto que vocês puderem Fala, fala, fala Porque ela é diferenciada Porque ela é diferenciada Ela é formosa separada Porque ela é diferenciada A tona da sorra do irmão E sente mais a minha Bota no chão, Letícia Mas pela você Não republica Tal��도 vou até no chão Do chão Do chão Boa, tô no chão O cara Toa, entrar no chão Boa, tá no chão Boa, tá no chão Do chão Do chão Boa, tá no chão Boa, tá no chão Então機 Opa e chegou! Bato muitas palmas para todas as mulheres diferenciadas É justamente assim que eu estou me sentindo com esse balé que eu tenho hoje aqui Diferenciado Cadê o Solinho que tá tocando nas ruas já? E esse é novo e já tá tocando, hein? Eu já ouvi nos paredões, hein? Ó! Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Sem gostar do risco, nossa onda é forte Pede com carinho Sem gostar do risco, nossa onda é forte Pede com carinho Segurou, segurou Joga a mão aqui na frente, a mão na frente assim, assim Isso, isso, todo mundo, isso Agora a outra vai vir na cintura, tá? Vem! Toma, 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 toma no sigilo Uma vez de cada, uma vez de cada Mão na frente, mão na frente, isso Vai! Toma, 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 toma no sigilo Mais uma Toma, 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 toma no sigilo Você tá fazendo, hein, danada É sério Ela Eu vi você fazendo Pra isso Esse negócio de tiktok pra gente é complicado, né? Confunde a cabeça da gente Vamo embora Vamo mesmo assim Vamo mesmo assim Vá! Toma, 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 toma no sigilo Segunda parte Mais fácil ainda, ó Toma, toma, toma Bota, dá Segunda parte de novo Toma, toma, toma Toma, bota da copa Primeira Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma Bota da copa Toma, 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 toma no sigilo Toma, toma, toma Bota da copa Lacanagem! Toma, toma, toma com vontade Toma, toma com vontade Toma, toma vontade Botada de verdade Toma, toma vontade Toma, toma vontade Toma, toma vontade Botada de verdade Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Bota melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Sem gostar do riso, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Sem gostar do riso, nossa onda é forte Vai, São Mano, peste, vem! Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota da cópia Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota da cópia Toma com vontade, toma com vontade Dota da de verdade, toma com vontade Alô, buja, alô, Michel, meus parceiros Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 volta na copa Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 volta na copa Toma, toma vontade Toma com vontade Volta na divinidade Toma com vontade Toma, toma vontade Toma, toma, toma機會 Obrigado Salvador! Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas delas Cadê a botada? É bruta e na soltada igual não tem Depois que sentou meu puto não vai sentar pra ninguém Vai começar a sacanagem! Pode, 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 pode Pode, 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 pode Sacanagem, sacanagem, sacanagem Servinho de Bocações Tô chegando! Toma, toma aqui, toma! Toma, toma aqui, toma! Toma, toma aqui, toma! Toma, toma aqui, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma aqui, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! No baile na pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanas Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Salvador! Novinha! Uh, uh, coração! Glostosa, canta, delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Tem isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Senta Toma, 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 toma Senta Senta Toma, 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 toma Senta 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 Gostoso Senta Gostoso Senta Gostoso Gostoso Senta Gostoso 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 o 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 com vocês agora João Gomes